Mais uma rebelião na central de flagrantes do centro da capital. O clima é tenso. Nesse momento, policiais estão nas dependências da central. Os presos estão destruindo celas, grades. A gente observa a todo instante chegam viaturas da polícia militar, policiais civis também, policiais da tropa de choque e também militares da Rônia. A gente observa, nós não temos acesso, mas o clima é muito tenso. Aqui já parentes de presos, pelo menos 60 presos estão nesse momento nas celas da central. A gente observa o clima lá é muito tenso. Nesse momento, a polícia está tentando conter, exatamente retirando os presos das celas para uma vistoria. Mas o que fomos informados é de que já houve um quebra-quebra por parte dos presos que já deveriam estar nos presídios do Estado. A gente observa aqui, olha, a todo instante policiais militares chegam aqui na central e a gente, olha, tem uma delegada impedindo o trabalho da imprensa. Sinceramente, isso não é o papel de um delegado ou de uma delegada, né? Sinceramente, fica no portão aqui. Claro que nós não vamos invadir, mas somos ameaçados a todo instante aqui do lado de fora, inclusive dos nossos equipamentos serem apreendidos, né? É assim. Vamos aguardar o resultado certo. É que o clima é tenso, repito, aí nas dependências da central de flagrantes. Nesse momento, o helicóptero da polícia militar sobrevoou a área, exatamente para acompanhar o trabalho dos policiais. A informação que nós temos, ainda ninguém se manifestou da Secretaria de Segurança, ninguém aqui da coordenação da central, que eles tentavam, além da rebelião, tentavam fugir pelo forro de uma das celas e arrebentaram grades exatamente para que todos tivessem acesso ao mesmo buraco que eles estavam fazendo para fugir. Ó, o helicóptero continua, todos foram retirados nesse momento das celas e estão sendo contados, né? revistados no pátio aqui da central. Então, é exatamente o trabalho dos policiais do helicóptero para acompanhar esse trabalho. Muitas viaturas, a gente não tem nenhuma informação de dentro da central, mas o que nós fomos informados é de que isso começou bem cedo. Aqui, ó, a gente vê movimentação policial, trânsito parado aqui nessa região da central de flagrantes. Mas chegaram a destruir as grades? Destruíram uma parte lá, né? Uma parte. Contidos os presos? Estão contidos, todos estão contidos. Eles quebraram tudo lá, né? Apenas algumas grades, apenas algumas grades. O senhor tem ideia de quantos foram contabilizados ali? Não, não tem mais essas informações ainda, não. Quem vai dar essas informações vai ser o delegado. Mas eles chegaram a fugir, alguns ou não? Nenhum. Foram contidos, né? Foram contidos. Presidente, é uma coisa anunciada, né? Já anunciada, toda a sociedade tem conhecimento, a imprensa tem divulgado, tem feito um papel de denunciar esta situação calamitosa que se encontra aqui, a central de flagrantes. Infelizmente, só os gestores é que não enxergam. Será que vai ser preciso acontecer uma tragédia, como nós estamos aqui na iminência de acontecer isto? Então, nós pedimos uma intervenção direta do governador do estado, doutor Zé Filho, para resolver este problema aqui da central de flagrantes. A capacidade da central, doutor, qual é a capacidade e quantos tem no momento dessa rebelião? Olha, atualmente eu tenho uns, eu estou acompanhando alguns presos aí, entendeu? E hoje estou representando também os advogados criminalistas, entendeu? Do Piauí, do estado de Piauí, que reclamam demais da superlotação. Inclusive, já recebi várias reclamações de vários agentes de polícia, de delegado, de coordenador, entendeu? Do próprio secretário, do delegado-geral, reclamando o excesso de presos. Tem capacidade para quantos? A capacidade são 17 presos, hoje aqui na central de flagrantes. O mês passado estava com 73. Eu ajudei a contar com o coordenador, o coordenador José Márcio me chamou, e pedi o doutor nos ajude, que o senhor Ador Abel, se é presidente, para fazer alguma coisa. E hoje tinha quantos aí dentro? Hoje tem 53, na lista que eu olhei. Eu me mostro ali, porque está um monte, lá não dá para contar, mas na lista eu pedi para ver. O que o senhor pode dizer aqui para a gente? 53 presos, hoje está superlotado. Não tem onde fazer xixi, fazer necessidades fisiológicas. Eles defecam no chão, é cheio de fezes, cheio de urina, cheio de escabiose. Pegaram o coceiro, pegaram as escabiose, até uns agentes, dois agentes aqui, trabalham com as massas porque pegam as escabiose e ficaram afastados do doente. Nós, advogados criminalistas, também nós estamos capazes de, em qualquer momento, pegar essas doenças aí, só pelo sedor, mau cheiro. Então, tem razão, o preso é uma pessoa, é um ser humano. É porque ele roubou, traficou, fez erro, ele tem o direito de se recuperar algum dia. Então, tem razão. Os agentes reclamam aí pelo trabalho, porque a partir do momento que o preso, autor de flagrante, que é com 24 horas, ele comunica ao juiz, ele não é mais preso da polícia, não. Ele é preso da justiça, a culpa é do governo, entendeu? Então, por isso, meio que não pode ficar sem superlotação. Então, vamos lá.